Abandonada por você Tenho tentado te esquecer No fim da tarde uma paixão No fim da noite uma ilusão No fim de tudo a soledão Apaixonada por você Tenho tentado não sofrer Levanti as paixinhas Vida em novas companhias E chorando por você Mas você não vem E me leva por você Toda a sua saudade Nem tem mais de mim Onde estou assim Fugindo da verdade Abandonada por você Apaixonada por você Sem outro porto ou outro cais Sobre a vida nos temporais Essa paixão é grande guia Abandonada por você Apaixonada 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 por você Eu vou te ajudar pra te levar Mas tem esperas pra sonhar Ainda te espero Eu vou te ajudar Mas você não vem Nem leva por você Toda a sua saudade Nem tem mais de mim Ou de volta sim Fugindo da verdade Amada, amada por você Apaixonada por você Sem outro corpo, outro cais Sobrevivemos temporais Essa paixão é minha amiguinha Abandonada por você Apaixonada por você Não deixo o vento te levar Faz nem de horas pra sonhar Ainda te espero todo dia Amada Amada Amada